Já tá achada Sua gostosa vai rebolar pra mim Eu tô chapado, já bolei o fine Do espelhado vai sentar gostoso Se tenta com força, senta no macete Parecia ter venta de tanto raio que brotou Parecia ter venta de tanto raio que brotou E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor Seu repertorio de verão Sua gostosa vai rebolar pra mim Eu tô chapado, já bolei o fine Do espelhado vai sentar gostoso Se tenta com o carinho, soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o carinho E soca com o carinho, soca com o carinho E soca com o carinho, soca com o carinho Que eu nunca namorei Todo mundo reclamando Que eu nunca namorei Todo dia é revoada, todo dia é revoada É revoada, novinha fica louca Faz desse carraba com pirulete na boca Faz cara de safada, pede tapa, eu vou te dar Toma tapa, toma tapa Só sequência de tiritapa, tiritapa, tipei Só sequência de tiritapa, tiritapa, tipei Só sequência de tiritapa, tiritapa, tipei É pra bater no paredão Bruno Pancada Alô queimado, estamos juntos É desafio pra mina que tem o bundão É desafio pra malvada que tem o bundão Para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, mão no chão Que ele pique, não compam Que eu vou dar clapa, 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 clapa Vai botar a mão no chão E fim no bombão Que eu vou dar com a ponta, 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 ponta Para cá, para cá, mão no chão Que ele brinquei E fim no bombão Que eu vou dar com a ponta, 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 ponta É pra bater no caridão É desafio pra mina que tem o bombão É desafio pra malvada que tem o bombão Para cá, para cá, mão no chão E fim no bombão Que eu vou dar com a ponta, 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 ponta Para cá, para cá, mão no chão E fim no bombão Que eu vou dar com a ponta, 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 ponta Para cá, para cá, mão no chão Que ele brinquei E fim no bombão Que eu vou dar com a ponta, 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 ponta Vai, bota a mão no chão E fim no bombão Que eu vou dar com a ponta, 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 ponta Para cá, para cá, mão no chão Que ele brinquei E fim no bombão Que eu vou dar com a ponta, 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 ponta O meu barbeirajoso é estourou, estourou Ela tá rachada Gosta de bandido, que soca gostoso Vai, aperta o verdinho, fica alobrado antes de cansar Vamos embrasar, vou te pegar firme, te fazer gozar Aqui na palma que tu vai sentar, aqui na palma que tu vai fuder Vem que é de vinte pra nós embrasar, fuda safada que é se torpecer Alguém embora, se apaixonando trafica, que troca tira e faz gente Os cria da palma te deixa a vontade bebida Fuda, 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 fuda E tu senta pra um traficante, enquanto eu aperto Fuda, 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 fuda E tu senta pra um traficante, enquanto eu aperto mais um É os malvado, é os malvadão Vem, 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 vem No tiktok, olha a coordenação É os malvado, é os malvadão Vem, 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 vem No tiktok, olha a coordenação Gosta de bandido, que soca gostoso Vai, aperta o verdinho, fica alobrado antes de cansar Vamos embrasar, vou te pegar firme, te fazer gozar Que na palma que tu vai sentar Que na palma que tu vai fuder Vem que é de vinte pra nós embrazar Fuda, safada, quer se tofecer Sou quem embora Se apaixonando trafica, que troca tira e faz gente Os cria da palma te deixa a vontade bebida Fuda, 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 fuda Fuda, fuda, fuda E tu senta pra um traficante, enquanto eu aperto Fuda, fuda, fuda Fuda, fuda, fuda E tu senta pra um traficante, enquanto eu aperto mais um É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem No tiktok, olha a coordenação É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem No tiktok, olha a coordenação É tá rachada Final de semana, dia de bailão De copão na mão, empina que eu vou dar tapão Nossa cara é tapa, nossa bunda é tapa Tu pediu é tapa, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 É o Vitinho, ele do iPhone Guanabi Final de semana, dia de bailão De copão na mão, empina que eu vou dar tapão Nossa cara é tapa, nossa bunda é tapa Tu pediu é tapa, toma, toma, toma Toma, 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 toma J.R. Comissário de Veículos, o melhor da Paraíba Pira essa falha, se envolve por uma louca Ama quando xinga, de tapa ela gosta De quatro tu joga o rabo, de quatro tu joga o rabo A jada de toma, toma, a jada de vá pro vá Caralho, ela quebra, muito bravo ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá azante com a porrada tcheca Na cabeça da minha piroca É pra bater no paredão Pira essa falha, se envolve por uma louca Ama quando xinga, de tapa ela gosta De quatro tu joga o rabo, de quatro tu joga o rabo A jada de toma, toma, a jada de vá pro vá Caralho, ela quebra, muito bravo ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá azante com a porrada tcheca Na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa Dá azante com a porrada tcheca Na cabeça da minha piroca Dá azante com a porrada tcheca Na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa Dá azante com a porrada tcheca Na cabeça da minha piroca Gata rachada Tu é um big story Ó e dois se encontra fogo na mar e a roana Foi de Tchela é a deusa do tesão Final de semana Tchela o toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia E temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o perdador vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta, acho que vou me abusar Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou puta com o tempo Ó e dois se encontra fogo na mar e a roana Foi de Tchela é a deusa do tesão Final de semana Tchela o toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia E temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o perdador vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta, acho que vou me abusar Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou puta com o tempo Eu não conheço Tchela o tema Tá E daってusa Tchela oées